E salve salve tropinha beleza trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropinha tá começando esse vídeo aí beleza se você é novo no canal não tá entendendo nada peço que você se inscreva beleza deixa o seu like e compartilha o vídeo beleza e tropa hoje tô trazendo mais uma curso pra vocês com skin e sem skin da nova atualização entrando na rank beleza então tropinha já vai deixando um likezão aí se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aqui que é muito importante também beleza e tropa eu vou tá falando aqui sobre a curso beleza rapidão tropinha isso aqui é um vídeo bem rapidão aí pra vocês beleza pra não deixar vocês sem custo novo aí da nova atualização beleza porque eu tenho que fazer sempre atualiza aí se você não sabe beleza sempre atualiza então sempre tem que estar atualizando as custo aí pra vocês beleza então vou trazer elas aí com skin e sem skin entrando na rank lembrando tropinha a custa rodando aí no ultra beleza tá rodando no ultra limpinho beleza tropinha então dá pra você colocar tudo no máximo aí beleza como tá escrito aí na thumb do vídeo beleza então pode deixar tudo no máximo que vai tá rodando direitinho beleza mas lembrando tropinha o celular tem que ter um giga de RAM pra cima pra funcionar perfeito beleza e tropinha eu só peço aí que você deixa o like beleza então tropinha aquele jeito lá que não brinca beleza lembrando tropinha só os humildes vão deixar o like nesse vídeo só os humildes vão compartilhar o vídeo eita tamo junto hein tropinha e galera eu já vou tá falando pra vocês que custo não dá ban beleza 100% comprovado que custo não dá ban beleza tropinha por que tropinha sempre quando eu vou trazer a custo pra vocês eu testo ela antes de tá trazendo pra vocês beleza então tá funcionando perfeito pode confiar e tropinha eu não pulo o vídeo beleza porque a senha vai tá aparecendo aí pra vocês beleza porque eu sei que tem um monte de vocês não assiste o vídeo beleza só pega aqui o download e sai beleza não faz isso que você vai tá prejudicando a sua própria conta do free fire beleza porque se você não sabe como tá extraindo beleza nesse vídeo aqui tropinha eu não vou tá mostrando como tá extraindo beleza hoje mesmo só vou tá mostrando aí falando da custo aqui pra vocês beleza então é por isso que é um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês beleza então só peço que você deixa o like compartilha esse vídeo aqui e a custo com skin sem skin vai tá aí na descrição beleza tropinha e lembrando tropinha é facinho passar lá pelo computador beleza então não tem problema não é difícil beleza é facinho passar beleza então só peço que você deixe o seu like se inscreva no canal que isso vai tá ajudando bastante aqui beleza e tropinha se você não sabe como tá colocando as custo beleza nos vídeo meu passado aí ensina como tá colocando beleza nesse vídeo de hoje aqui eu só tô fazendo um vídeo bem rapidinho pra não deixar você sem custo aí da nova atualização beleza e tropinha lembrando que a custa aí tá com os efeitos removidos beleza os efeitos inúteis aí tá removido então vai tá dando pra você tá jogando aí no ultra de boa beleza então tropinha não se preocupe com lag não se preocupe com nada beleza porque vai tá rodando lisinho lembrando tropinha a custa aí tá 120 fps insano pra vocês beleza então tropinha deixa o like aí se inscreva no canal beleza e aí e aí